Finalmente, finalmente, chegou o dia do corte de cabelo do Léo. É, cortou. O que acontece? Ele não foi à barbearia, tá, gente? Não foi. Também eu nem sei como eu ia fazer. Fazer isso, né? Mas tudo bem. O pai dele cortou, prometeu e cumpriu. Palmas pro papai. Não cortou no domingo, que eu estava esperando, né? Mas cortou na segunda. E foi gravado na segunda. Só vai ser publicado na terça. Acho que foi gravado na segunda. E aí, o que acontece? Eu tô narrando, porque eu tirei o som. Tirei o som por quê? Ele faz, mas resmunga, sabe? Estava resmungando tanto que eu prefiro tirar o som e narrar depois por cima. E aí, como vocês estão vendo, ele começou bem tímido e tava com medo de estragar o cabelinho do garoto, né? Aí tá tirando muito assim por cima, mas também era só pra acertar mesmo, pra parar mesmo. Não era o corte completo, não. E aí começou bem tímido, bem tímido, não querendo tirar assim. Mas depois foi bem, foi bem. Aí ele cortou, ficou legal. Acho, né? Acho que ficou legal. Não ficou muito pequeno, não ficou pequenininho. Ficou um cabelo volumoso ainda, mas bom, bom. Pode fazer, pode dar pra enrolar, dá pra... E se for uma questão de achar que tá grande, depois a gente corta de novo. Sabe como é que a gente é meio a maníaca? Eu sou meio a maníaca da tesoura. Mas é isso. Foi feito, foi feito. Tá aí, gravadinho aí, pra vocês verem. O lookzinho é aquele mesmo, que eu tinha falado, o azul. E vai ser num vídeo separado. Depois desse vem o vídeo do banho e a arrumação. E vai ficar um gatinho. Olha, já tô avisando. E finalmente o papai cortou. Cortou o cabelo de Léo. O papai prometeu, o papai cumpriu. No final de contas, não basta ser pai, né? Tem que participar, tem que cortar o cabelo de Léo também. Tem muito... Olha, ficou gatinho. Gatinho. Tá arrasando no visor. Olha. Perdeu o cabelo? Perdeu, mas tá um gato. Tá um gato. Missão, missão do papai cumprida. Léo, tá feliz? Você tá feliz, Léo? Tá satisfeito agora que o papai cortou? Tá com o cabelo até no nariz. Vou limpar ele. E partir pro banho. Partir pro banho. Vou botar aquela roupinha vermelha que as tias escolheram como look número 2. Tá? testigo. Tchau. 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 Todo sujo, todo sujo de cabelo. Acho que tá feliz, tá bom? Tá gatinho, ó. Tá gatinho, tá bonito, tá? Um fofo de mãe, uma fofura de mamãe. Coisa mais rica. Dá tchau pra todo mundo, dá tchau. Tia, 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 tia. Eu vou tomar banho. Vocês, vocês me dão licença que eu vou tomar banho. Meu mamãe vai me dar um banho agora. E eu volto mais. Me dão ainda. Beijo do Léo. Continua amanhã. Obrigada por assistir até o final. E inscreva-se no canal para acompanhar todas as aventuras do Léo Carioca.